Na cidade de Santa Maria do Soaçuí, a Polícia Civil gravou um vídeo para falar sobre a Operação Herança Maldita. São desdobramentos das investigações da morte de um casal em março deste ano. A suposta motivação do crime estaria relacionada à vingança. A Polícia Civil de Rio de Janeiro defadou nesta sexta-feira a Operação Herança Maldita, que visa colher elementos através do cumprimento de três mandados de busca e criação relacionados a um crime de homicídio de um casal de idosos ocorrido em março deste ano aqui na cidade. Durante o cumprimento do mandado de busca e criação de uma das casas, foram encontradas duas armas de fogo de osberdito, além do registro de uma outra arma que não se encontrava no local e que provavelmente foi utilizada para o crime em que momento. O alvo foi conduzido pela delegacia, foi dado por causa de prisão flagrante, ele pagou a fiança e o processo agora continua no assentimento, continua em andamento, com a realização de outras diligências, agora que nós temos acesso a um material apreendido, robusto, para que possa ser concluído o inquérito policial.